E aí, gurizada, como é que vocês estão? Tranquilo como esquilo, suave, na nave? Hoje estamos no Prosperity Lion. Nossa, bichão, sabe até falar em grego. Ai, ai, ai. Vale lembrar que isso aqui é pra maior de 18 anos. Não seja um vacilão, beleza? Tem a responsabilidade. Não jogue aquilo que você não possa jogar. Estamos entendidos, gurizada? Espero que sim, beleza? Ó, isso aqui é pra se divertir. É um lazer, como se você jogasse bola, tá ligado? Fizesse lá. Vocês estão me entendendo? Um uno valendo. Vocês estão me entendendo como é que começou isso aqui? É assim que vocês têm que levar isso daqui. Estamos entendidos? Muito obrigado. Ó, e aí, vocês já ouviram falar disso aqui? Deixa nos comentários aí. E me segue lá no meu Instagram, que tem presentão pra vocês. É sério, me segue lá no meu Instagram. Então, vamos lá, cara. É uns... Meu Deus, isso tá 4,50. Nossa, mas eu ganhei 15. Tá bom, mas deixa eu diminuir. Não tô com uma banca forte pra tudo isso aqui, não. Calma. Calma, calma, rapaziada. Calma, não tô com... Nossa, mas é um esquisito, né? Enfim, bora aqui tentar entender como é que funciona esse aqui. Porque eu não sei direito. Quero ver, ele tem bônus. Como é que é? Vocês sabem como é que é? Não sei como é que é. Bom, eu tô com essa banquinha aqui pra gente testar isso aqui, entendeu? Se der ruim, deu ruim. Se der bom... Deu bom, né? Vamos agradecer, né? Que tenha dado bom. Então, vamos lá. Tô aqui até agora, mano. Nada, velho. Nada, rapaziada. Até agora... Só bambu mesmo. Só bambuzão. Faz... Não tô entendendo ainda. Cara, eu tô girando aqui, mas eu não tô sentindo firmeza nisso aqui, cara. Será que ele não é bom? Ô, ó, ó. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, rapaziada? Vou deixar, vou deixar pra gente ver. Nossa, aí dá, tipo... Opa. 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 O. O. Nem sei. Não sei nem o quanto que eu iniciei. Devia ter visto. Caramba, que legal. Então, você viu uma bandeirinha? Ele faz esse... Essa tramói aqui. Interessante, rapaziada. Ó, mais um. Ó, o bichão. Paca, será? Descobri. Ó, eu quero mais aquela... Ó, a bandeirinha veio aqui. Por que que não pagou? Estranho. Esse é o cacete desse cara e vai ver. Esse bichinho não me engana, não. Ó, veio um monte de bandeira ali, cara. Ah, não entendi aquele rolo ali agora. Agora a cabeça não entendeu direito. Ele pula de um lado, pula... Pula de outro. O bichinho é bem esquisito, bem estabanado. Feio que dói. É se eu quando levanto isso, tudo bem. É, não adianta você dar risada, hein? Não, que você também não é aquela coisa também, né? Ó, mais um, mais um, mais um, mais um. Comeu ali, comeu aqui. Quanto paga a nós? Não vou clicar. Eu sei que vocês ficam ansiosos pra querer clicar. Eu também fico. Será que vai dar mais de... Opa! Mais que o outro? Duvido. Mais que o outro, já foi. Duvido, duvido. Ah, tá bom. Caramba, mano. Ô, rapaziada. Ô, rapaziada. Lucramos? Gostou? Ah, fala dele. Eu quero ver quem falou dele aí nos comentários, mano. Fala dele aí de novo. Fala que os... Na verdade, é eu que falo que vocês só me colocam em furada, né? Como é que ele faz, pô? Vocês me desculpem. Vocês não me colocam só em furada, não. Às vezes sai algumas coisinhas boas. Hoje saiu uma paradinha boa. Foi bom, não foi bom? Foi bom. Foi bom. Cara, eu vou ficando por aqui porque, assim... Gostei disso aqui já, já... Entendeu? Eu gostei, mano. Gostei dele. Ganhei já um trocado aqui. Não ganhei, não? Já dá pra pôr no bolso e é isso que importa. É isso que eu vou fazer. E é o seguinte, rapaziada. Não esqueça de deixar aquele like, tá? Me ajuda demais. Me segue lá no meu Instagram. Para de ser um Zé Ruela. Me segue lá no meu Instagram. Beleza? Te espero lá, mano. Pode ser? Muito obrigado mesmo. Forte abraço. Eu vou nessa. Falou, Ivo. Tchau. Tchau. Tchau.